O que é que o buraco sabe porcaria? É só nada que faça, mas não me perdi. Parece que nem vai rápido, né? É Pra cá é mangue, né? É Vai ir de bicicleta, né? Não dá pra perceber que aqui é uma fula, né? Não Saíba do rachim Tava lembrando aqui desse... Do lago ali, né? E... Tem um cara lá... Ele morava com... Ele tem uma pedrilha dessa aí, ó Já tinha atingido o lençol criático igual aí, ó Se eu tava botando dinamite assim, eu não sei como tudo fazia É mesmo? Ele tinha três caminhões pra carregar a brita Ele tinha a gritadeira pra quebrar também Aquela... É polina, isso mesmo, é polina É o da irmã dele, né? Ele racha com ela o louco da brita É... 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 Acho que aí na volta vai ser complicado Vai ser engarrafado porque... O pessoal tá voltando de feriado É... 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 Pode diminuir como está o acidente depois que fizeram, né? Está duplicado um pedação, depois de Santa... de Bagabeira Depois do elevado, que era só... depois do elevado afinava de novo, né? Não, está um pedação já Daqui a pouco vai achar massa para ir para a narrativa Porque todo tempo vai ser duplicado, todo tempo, todo tempo Aí é mais fácil, mais leve É mais ou menos arriscado também Olha quem vai andar aqui para o Pará lá, Cassula A BR lá é boa, ó É boa, né? Sim Quando eu ia, quando chegava em Arari, era só de Arari Aí você vai melhorar, depois você vai ter nem isso Só... não tinha mais de a solta, era só o barro mesmo É mesmo? Isso Não é boa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.